Olá, começa agora o programa Insight, gerando novas ideias, uma parceria da Rede São Paulo Saudável e o Comitê de Étimo e Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Meu nome é Luiz Gracimbo e o nosso programa traz pesquisadores que fizeram, realizaram suas pesquisas no Sistema Único de Saúde e vem aqui dar devolutiva dos resultados dessas pesquisas para você, trabalhador da saúde. Você pode mandar suas perguntas, suas sugestões para o nosso e-mail, canalprofissional, arroba prefeitura.sp.gov.br. O mês de dezembro é dedicado à luta contra a AIDS e também é um momento de rever a atuação de serviços de saúde na atuação contra essa doença, que ainda permanece cercada de tantos estigmas e tabus. O programa Insight tem muito orgulho de receber aqui hoje Eliana Bataja Gutierrez. A Eliana é médica, infectologista, sanitarista e doutora em patologia pela Faculdade de Medicina da USP. Atualmente ela está no cargo de coordenadora do Programa Municipal de Doenças Sexualmente Transmissíveis, HIV e AIDS, na Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Como vai Eliana? Eu vou bem, muito obrigada. A Eliana vem aqui apresentar os resultados preliminares da pesquisa de conhecimentos, atitudes e práticas relacionadas à DSP, AIDS e hepatites virais na população de 15 a 64 anos no município de São Paulo, a PECAP. Correto, Eliana? Correto, sim. Eliana, nesse ano de 2014 nós ficamos muito familiarizados com as pesquisas de opinião, a margem de erro, a amostragem e são as pesquisas do Ibope, as pesquisas eleitorais. Em que essas pesquisas se diferenciam do inquérito epidemiológico com o PECAP, que foi realizado aqui no município de São Paulo? Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, né, e eu agradeço em meu nome pessoal e em nome do Programa Municipal de DST e AIDS. Achei essa sua primeira pergunta muito interessante. Em relação às pesquisas de opinião, uma pesquisa como a PECAP tem semelhanças e diferenças. No inquérito de opinião, as pessoas dão a sua opinião. Numa pesquisa como essa, elas respondem a questões relativas às suas vidas, ao seu comportamento, elas respondem questões relativas a conhecimentos, então nós fazemos determinadas afirmativas e perguntamos se elas concordam ou discordam, e também fazemos perguntas a respeito do que elas consideram certo ou errado. Por exemplo, você considera correto que um casal gay adote uma criança? Então, essa é uma opinião da pessoa. Então, numa pesquisa como a PECAP, nós temos um pouco de tudo. No que uma pesquisa como a PECAP é semelhante a uma pesquisa de opinião? No rigor metodológico. Nós temos que ter um rigor metodológico muito importante, se nós quisermos ter um resultado que represente a população residente do município de São Paulo. Nesse aspecto, as pesquisas de opinião pré-eleitorais também têm que ter rigor metodológico, porque senão eles não vão conseguir refletir o que a população efetivamente pensa. Então, a amostra tem que ser muito bem calculada, nós temos aí margens de erro, ou seja, nós sabemos sempre que ao trabalharmos com uma amostra, conforme nós tivermos construído essa amostra, nós poderemos ter alguma chance de que essa amostra não represente efetivamente o universo. Qual que é a nossa margem de erro? De 5%, 2,5% para cima e 2,5% para baixo. Muito bem. Quer dizer que isso daqui é uma ferramenta que é utilizada pela política de saúde para avaliar os seus resultados e para retroalimentar os programas que estão acontecendo. Exatamente. E essa daqui, nós temos fundamentalmente duas fontes de informações. Nós temos as informações que vêm dos serviços de saúde, então, por exemplo, todas as ações de vigilância, informações administrativas, etc. e tal, se referem a pessoas. Produção de serviços, etc. São todas as informações que se referem fundamentalmente a pessoas que procuraram os serviços de saúde. Essa é uma fonte importantíssima. Todo o sistema de vigilância está baseado nisso. Uma pesquisa como essa não é baseada nas pessoas que procuraram os serviços, é baseada nos moradores, nos residentes do município de São Paulo, que podem ou não ter procurado. Então, na verdade, é uma pesquisa que sai de dentro das unidades de saúde, que sai desse ambiente e vai para o município como um todo. Então, essas fontes se complementam. Então, é um jeito de você identificar o que é que está pensando, como está atuando. Aquele paciente que não é paciente, inclusive, não está no serviço. Não está fora, mas ele também é morador do município e está sendo submetido a informações. A gente não sabe se eles estão recebendo ou não estão recebendo. Nós queremos saber quais são os conhecimentos que essas pessoas têm, nós queremos saber quais são as atitudes e as práticas dessas pessoas em relação a sexo, a drogas, a greve, hepatites virais. Conhecimentos, atitudes e práticas. Conhecimentos, atitudes e práticas. Pesquisa de conhecimento, atitudes e práticas. Que é o pecado. Que é o pecado. E aí, eu vendo a sua pesquisa, a pesquisa, Eliana, que não é sua, de um grupo de pesquisadores, ela é uma pesquisa que é, originalmente, uma pesquisa nacional. Exatamente. E o município de São Paulo está realizando a sua própria PECAP. Por que o município de São Paulo teve essa iniciativa? Como é que surgiu isso? Então, já foram feitas três PECAPs nacionais. O departamento de DST, HIV, HIV e hepatites virais, realizou a terceira PECAP nacional. Quando eu assumi a coordenação do programa de DST, HIV e HIV, eu procurei o departamento nacional para solicitar a eles que me dessem as informações relativas ao município de São Paulo. Porque o município de São Paulo é muito grande, tem características próprias e nós achávamos que seria muito interessante a gente dispor deste banco relativo ao município de São Paulo, para poder orientar as nossas ações. É um município que tem uma multiplicidade muito grande, não apenas ser grande, mas tem muitas diferenças internas no município, não é isso? Bom, tem incontáveis municípios dentro do município, né? Só que, quando eu me dirige ao programa nacional, ao departamento nacional, o que me foi informado é que, na constituição da amostra nacional, eles não poderiam destacar o município de São Paulo, porque a amostra não tinha representatividade para o município de São Paulo, que é uma questão importante. Ela poderia ser desagregada no máximo para as grandes regiões do Brasil. Então, eles tinham uma amostra representativa para a região sudeste, que é composta por vários estados. E aí, nós achávamos que isso ainda não refletiria a posição do município. Então, nós fizemos o seguinte, nós usamos o mesmo questionário da PECAP Nacional e aplicamos a uma amostra representativa de moradores do município de São Paulo de 15 a 64 anos. Só que nós tivemos alguns cuidados. Nós entrevistamos quase 3.400 pessoas. Nós entrevistamos 3.318 pessoas. 50% homens, 50% mulheres. Nós distribuímos esta amostra em amostras representativas de cada uma das regiões de saúde do município. Na ocasião, eram 5 regiões de saúde. Porque nós queríamos ter um retrato de cada uma das nossas regiões. Porque a gente sabe que o município é muito, muito heterogêneo. E nós dividimos também essa amostra, nós calculamos essa amostra de maneira... 50% dessa amostra é uma amostra de pessoas que vivem com um companheiro, companheira, enfim, que têm um cônjuge, seja casado oficialmente ou não, e metade não. E também tomamos o cuidado de fazer uma amostra que se correspondesse totalmente com as faças etárias do censo. Para a gente ter uma amostra representativa da população de 15 a 24 anos, de 25 a 34 e assim por diante. Então, foram alguns cuidados que foram adotados para que a gente tivesse certeza que os dados que nós temos representam efetivamente as pessoas que moram no município de São Paulo, homens e mulheres, pessoas que residem naquelas regiões, naquelas 5 regiões e nas faixas etárias identificadas. Eliana, mas então tem alguma pergunta do PECAP municipal que é diferente da... Não, nenhuma. Exatamente igual. Para que a gente pudesse comparar, quando saírem os resultados da Nacional, nós vamos comparar o município com o Brasil como um todo. Muito bem. A TESCISA fez um recorte aí também, nessas opções metodológicas, que são várias, fez recorte nessa população de 15 a 64 anos. Por que motivo? Porque a gente imagina que nesta população de 15 a 64 anos esteja a população sexualmente ativa. Então, a gente acha que antes de 15 anos, o que nós observamos na pesquisa é que muitas pessoas já iniciaram a vida sexual antes dos 15 anos. Mas, enfim, e também porque é uma opção da Nacional, então nós seguimos a Nacional. Mas é porque, de um modo geral, neste grupo de 15 a 65 anos, nós temos provavelmente o grande contingente de pessoas que têm ou tiveram vida sexual. É um grupo prioritário para as campanhas, para todas as intervenções, apesar de que tem pessoas dos dois extremos, né? Que estão tendo relações sexuais aí e precisam estar se prevenindo. Sim, com certeza. Mas, a gente tem que lembrar também que a nossa epidemia é uma epidemia concentrada e ela é uma epidemia que está penalizando fortemente as pessoas mais jovens. Então, ela é concentrada em quatro populações chaves, que são homens que fazem sexo com homens, profissionais do sexo, usuários de droga e população privada de liberdade. São as quatro populações chaves. Certo. Falar em doença sexualmente transmissível significa também fazer perguntas constrangedoras, como práticas sexuais, escolhas, preferências, né? Que estratégias uma pesquisa como o POCAP utiliza para contornar esse problema? A primeira estratégia é que o entrevistador é do mesmo sexo do entrevistado. Então, homem e mulher entrevistam a mulher. E quando nós pegamos no capítulo das perguntas que podem potencialmente causar algum constrangimento, as pessoas respondem num tablet. tablet. Ah! Elas não são entrevistadas. Elas recebem um tablet. Toda entrevista é feita com tablet. E daí, naquele capítulo em que aparecem, por exemplo, as informações em que elas serão perguntadas sobre as práticas sexuais delas, sobre o preservativo, sexo remunerado, sexo pago ou uso de drogas, que nós consideramos que são as duas, são os dois capítulos que podem causar constrangimento, as pessoas respondem individualmente no tablet. Se elas tiverem dificuldade, não forem alfabetizadas, aí elas podem solicitar auxílio. E daí, se elas permitirem, o entrevistador faz a pergunta. Para as pessoas não alfabetizadas, o entrevistador pode fazer a pergunta e ela pode responder sim, não, de acordo com as cores. Então, foi feito um treinamento dessa equipe bastante explícita. Sim, sim. Nós tivemos, foi feito um treinamento e nós tivemos uma certa sorte, porque quando nós iniciamos o nosso campo, a PECAP Nacional tinha acabado de fazer o campo em São Paulo. Então, nós aproveitamos uma parte dos entrevistadores que tinham feito a Nacional e agregamos mais entrevistadores. Muito bem. E teve muita recusa? Não, não teve muita recusa. Nós trabalhamos com a possibilidade de até 20% de recusas. E apenas nós batemos e nós fizemos isso por distrito, né? Na verdade, a gente calculou a amostra por setor censitário. E aí, em nenhum setor censitário, nós batemos os 20% de recusa. Nas regiões mais ricas, houve muito mais recusa do que nas regiões mais pobres. Mas ainda assim... Mas ainda assim, nós não atingimos os 20% que a amostra permitiu. Conseguiu atingir os objetivos da pesquisa. Ah, é legal quando uma pesquisa consegue atingir seus objetivos, né? Isso é bacana. E com certeza o patrimônio acumulado pelos diversos pick-ups que já aconteceram contribui para isso. Para você que começou a assistir agora o canal profissional, meu nome é Luiz Gracimbo. Esse é o Programa Insight, gerando novas ideias. Uma parceria do Comitê de Ética com a Secretaria, desculpa, com a Rede São Paulo Saudável. A nossa convidada hoje é a médica Eliana Gutierrez, que é coordenadora da pesquisa Conhecimentos, Atitudes e Práticas relacionadas a DST, AIDS e hepatites virais, na população de 15 a 64 anos, no município de São Paulo, que tem como sigla PECAP. Eliana, e aí, então, vamos falar um pouco sobre os resultados, né? A primeira coisa que vem à cabeça quando a gente fala de prevenção de DST é o uso de camisinha. Mas, assim, o conhecimento, do conhecimento para a atitude, para a prática, tem aí um caminho. Você pode ter o conhecimento que a camisinha faz, que é a coisa que prevenhares, mas não utilizar. A pesquisa demonstrou isso e tem uma discrepância entre o conhecimento, a atitude e a prática do uso de camisinha. Ela consegue dar insights a respeito dessa questão? Com certeza. Tanto assim que nós mudamos algumas condutas do próprio programa. O primeiro resultado que é extremamente interessante é o seguinte. Na população de 15 a 19 anos, 94% das pessoas de 15 a 64 anos já tiveram ou ainda mantêm vida sexual ativa. Não é pouco. Quase 100% da nossa população. A segunda informação que é muito importante é que quase 30% das pessoas iniciaram a vida sexual antes dos 15 anos. Então, há uma precocidade no início da vida sexual. E quando nós observamos esses resultados de acordo com faixa etária, quanto mais jovem o indivíduo, nas faixas etárias mais jovens, o início da vida sexual é mais precoce. Ok. Então, está tendo, aparentemente, está tendo uma redução do início. Uma redução da idade de início da vida sexual. Bom, então, essa é a primeira questão com a qual nós trabalhamos. A outra questão que eu acho que é muito importante é a seguinte. A população possui um conhecimento muito elevado sobre a importância do preservativo. 97% de todas as pessoas entrevistadas sabem que o preservativo é a melhor forma de evitar a contaminação por qualquer doença sexualmente transmissível e, principalmente, pelo HIV. Esse conhecimento é um conhecimento homogêneo. Ele não varia de acordo com o sexo, ele não varia de acordo com faixa etária, ele não varia de acordo com classe social, com escolaridade, com local de residência. Então, ele é um conhecimento absolutamente homogêneo. A gente pode dizer que essa foi uma campanha que teve sucesso. Sim. Não é uma campanha. Esse é o resultado de décadas de trabalho. Décadas de trabalho. São décadas, né? Porque essa epidemia começou na década de 80 do século passado. Então, esse resultado é um resultado extremamente positivo. A gente não precisa gastar mais muita saliva explicando para que serve o preservativo. As pessoas já sabem. Esse é um resultado muito positivo. Mas existem resultados não tão positivos assim. Por exemplo, acesso ao preservativo. Nós constatamos com a nossa pesquisa que 47% dos entrevistados referem que não têm acesso ao preservativo. Então, nós que achávamos que o preservativo era uma tecnologia quase que esgotada, nós observamos que ele está muito longe de estar esgotado. Tem muito campo para expandir o acesso ao preservativo. E o que é mais importante, as pessoas das classes A e B compram preservativos. Mas as pessoas das classes C, D e E dependem dos preservativos gratuitamente distribuídos. Bom, onde nós temos distribuição de preservativos? Onde nós tínhamos distribuição de preservativos? Fundamentalmente nas unidades de saúde. Em algumas ONGs, algumas ONGs, alguma coisinha assim. Esse resultado fez com que a estratégia de distribuição de preservativos fosse repensada na Secretaria Municipal. E hoje nós estamos desenvolvendo uma estratégia de colocar o preservativo acessível na rua. Nós temos hoje um dispensador de preservativos gigante, dentro do qual cabem 15 mil preservativos. Nós colocamos na calçada, em frente à Secretaria, um deles, num poste, amarrado num poste, e colocamos o dispensador cheio pela manhã e quando nós vamos retirá-lo à tarde ele está vazio. Tem dias que nós dispensamos 30 mil preservativos, sem falar nada. Então, isso está mostrando para a gente que o preservativo é uma tecnologia, é um insumo que as pessoas conhecem. Elas não usam porque não têm acesso. E tem que estar espalhado em todo lugar. E tem que ter na unidade de saúde, claro. Mas as pessoas não vão à unidade de saúde no sábado, não vão no domingo, não vão à noite. E as pessoas saudáveis normalmente não vão às unidades de saúde. E, de um modo geral, a gente pode dizer que as pessoas que têm vida sexual ativa, que fazem sexo, de um modo geral, não estão doentes. Porque se elas estiverem doentinhas, elas muitas vezes não conseguem ter sexo. Então, este resultado foi um resultado que teve um impacto muito grande e nós redirecionamos a nossa estratégia. Nós fizemos, então, uma testagem, um teste com essa nova metodologia durante um mês. E agora nós estamos disponibilizando esses maxidispensadores. Nós já temos 18 no município de São Paulo. E nós pretendemos colocar agora em quatro terminais de ônibus na região central. Circulam muitas pessoas. Então, qual é a nossa ideia? Que o preservativo seja uma política pública de saúde, uma política pública de prevenção. Que seja nos parques, nos clubes esportivos, nos terminais de ônibus, no metrô, na rua, nos lugares de circulação das pessoas. E essa é uma questão extremamente importante para nós. Bom, continuando a responder a sua questão, sim, existe uma diferença muito grande entre conhecer e praticar. 97% sabem que o preservativo é o melhor instrumento para evitar a infecção. No entanto, nós observamos que na primeira relação sexual, menos de 40% das pessoas usaram preservativo. Nossa, que dado chocante, hein? Na primeira. Então, isso explica por que nós temos uma epidemia que atinge tanto os jovens. Depois, isso melhora. Então, quando você vai ver na última relação quanto as pessoas, quanto por cento das pessoas usaram, bate os 54%. Mas aí tem diferenças. Por exemplo, o uso de preservativo de forma consistente com o parceiro fixo é muito baixo. Menos de 20% das pessoas usam preservativo com o parceiro fixo. Quando você vai ver parceiro eventual, que não é pouco também, muita gente tem parcerias eventuais, e muitas vezes o mesmo indivíduo tem um parceiro fixo, um parceiro ou uma parceira fixo, e uma parceira ou um parceiro eventual, né? Essas formas de parceria coexistem, a gente sabe disso. Correto. O uso de preservativo é muito mais elevado nas relações com parceiros eventuais. Com a esposa, nós usamos a camisinha, não usamos a camisinha. Com o parceiro eventual, usamos mais. Usamos mais. Sim, exatamente. Usamos uma confiança e uma confiança. É. Depois, quando as pessoas recebem para fazer sexo, né? São pessoas que são pagas para fazer sexo. O uso de preservativo é muito baixo. Mas, quando as pessoas remuneram alguém para fazer sexo, quem paga usa preservativo em uma taxa de quase 90%. Então, nós observamos diferenças muito importantes. Outra questão que nós observamos, que é... Então, por exemplo, uma das nossas populações clave é de profissionais do sexo. Pessoas que recebem o sexo transacional de qualquer natureza. Quer dizer, pode ser que aquela não seja a profissão da pessoa, mas ela, de alguma maneira, faz sexo transacional. Ela recebe alguma vantagem pecuniária ou não para fazer sexo. Mas, falando especificamente dos profissionais do sexo, dos e das, eles constituem uma das populações-chave. E nós temos que ter meios de fazer o preservativo chegar até essas pessoas. Porque a gente observa que quem recebe por sexo usa muito pouco. Que também é um dado muito chocante. Muito chocante. Muito chocante. Então, o que a pesquisa acaba mostrando para a gente são algumas peculiaridades que são muito importantes. A outra questão, que é muito interessante, é que 93% das pessoas concordam que quando as pessoas usam álcool ou outras drogas, elas se tornam mais vulneráveis. Então, elas são mais vulneráveis até em comportamentos sexuais, ou seja, sexo sem preservativo, que pode levar a uma vulnerabilidade maior. Mas, apenas 23% referem que isso já aconteceu com elas, o que mostra que tem alguma coisa estranha. Então, a PECAP acaba informando essas coisas para a gente. Muito interessante. A PECAP, ela, na verdade, ela fala tanto dos métodos de prevenção da AIDS, DST e as hepatites, né? Que eu considero uma doença, as hepatites, doenças que estão meio esquecidas, assim. As pessoas não se incomodam em estar prevenindo a hepatite. Ainda é impressão minha ou tem uma falta de conhecimento muito grande da transmissão das hepatites? Tem uma falta de conhecimento. A PECAP, ela é muito seca no capítulo das hepatites, né? Ela não pergunta muitas coisas, não. Ela pergunta quantos por cento da população já se testou para uma hepatite ou para outra, para B ou para C, dá em torno de 15%. Quanto por cento das pessoas sabem que são positivas para B ou para C? 5% para B e 2,5% para C, o que está dentro dos números gerais. Mas, depois ela explora mais aspectos de onde você fez o teste, se foi na rede pública ou na rede privada, quanto tempo o teste demorou, etc e tal. Ela não trabalha questões como conhecimento sobre as hepatites, estigma relacionado à hepatite ou fatores facilitadores em relação à hepatite. Ela trabalha também a questão da... Ela traz informações sobre vacinação contra hepatite B, que é uma coisa importante. A população do assinado, a proporção é grande, mas a PECAP se dedica muito mais a questões de estigma e de conhecimento relacionados à DST e ao HIV. Então, ela permanece esquecida com... Não é esquecida, né? Mas, na verdade, a hepatite não é uma doença para a qual você tem muito estigma. E, é, então, isso também é um caso interessante. Apesar de ser uma doença bastante grave, principalmente a hepatite C, ela acaba que não tem tanto estigma. Não, não tem. É, muito... Na prática clínica, é comum a gente dizer o resultado... Ah, o resultado deu negativo para a hepatite C, mas deu positivo para a hepatite C. Graças a Deus. É. Como assim? Como assim? Graças? Como? Então, fala um pouco, Eliana, do conhecimento ou do desconhecimento que a pesquisa encontrou em relação aos locais de testagem gratuito, da testagem. Como é que está o uso da testagem pela população? Então, esses dados são dados ruins. Nós observamos nessa pesquisa que apenas 35% das pessoas já se testaram para o HIV alguma vez na vida. É uma proporção muito baixa. Dessas, no último ano do total da nossa amostra, em torno de 13% se testou no último ano. É muito pouco. E nós sabemos que hoje nós temos uma diretriz que é testar e tratar. Então, para isso, qual seria o desejável? Que 100% da população tivesse se testado. Então, nós temos um longo caminho. E o que chama a atenção é que mais de 50% das pessoas não sabem que tem possibilidade de fazer um teste numa unidade pública de saúde. Então, é um desconhecimento muito grande. As pessoas não sabem onde obter um teste gratuito. Então, essa é uma outra questão a ser trabalhada, que já está sendo trabalhada. Então, nós tivemos uma ampliação muito grande da capacitação para teste rápido, diagnóstico. Então, todas as unidades básicas de saúde de hoje contam com profissionais capacitados para fazer o teste rápido. E nós estamos trabalhando intensamente na divulgação de que as pessoas têm direito de fazer um teste gratuito pelo HIV. É muito simples, é muito fácil. Então, todas as unidades básicas de teste estariam capacitadas para fazer o teste rápido. Para exaltar o teste. Então, porque o teste convencional... Isso é uma coisa importante que está sendo passada. Claro. O teste convencional está disponível em todos os lugares, porque basta você ir lá e pedir um teste convencional. Mas ele demora um certo tempo para ficar pronto. O teste rápido fica pronto na hora. E hoje, nós estamos trabalhando com a perspectiva do teste do fluido oral, que é um teste que facilita muito. Então, nós pretendemos evoluir em relação ao teste aplicada no dedo, nós pretendemos evoluir para o teste oral, que é tão bom quanto esse e tão bom quanto o convencional. Só que a facilidade de realização é muito maior, porque não envolve sangue, não envolve dor, não envolve nada. Muito, muito mais interessante para o nosso usuário, né? E, Eliana, estamos encerrando. Foi muito produtivo hoje. A gente aprendeu muita coisa aqui. E eu queria... Você falou aí, várias missões aprendidas pelo programa. Já imediatamente você está recebendo a informação e já está transformando o programa. Isso, nossa, é uma coisa para se elogiar bastante. E como é que o trabalhador de saúde, quem está assistindo o programa Insight, como é que ele pode ter acesso às informações dos resultados do PICAP? Porque a gente tem o do folder, né? A gente está aqui, né? Então, nós estamos trabalhando intensamente para fazer a publicação da PICAP, né? Porque são muitas variáveis, é uma amostra muito grande, são vários domínios da pesquisa, mas nós vamos lançar. Nós pretendemos lançar agora no dia 1º de dezembro, mas nós não tivemos fôlego. Nós vamos lançar, provavelmente no aniversário da cidade, nós vamos lançar um caderno da PICAP e todos os resultados dela estarão disponíveis no site da prefeitura. A nossa ideia é deixar online os resultados para que os trabalhadores da saúde, as pessoas, os munícipes e os pesquisadores tenham acesso a essas informações e possam utilizá-las, tanto no seu dia a dia, nas suas atividades profissionais, orientando outras pessoas, se orientando, né? Sabendo o que fazer e também para as suas pesquisas e também para a implementação de ações nos serviços de saúde. Muita pena, mas, enfim, temos que encerrar o programa Insight. Que recebeu hoje aqui no estúdio da Escola Municipal de Saúde, a médica infectologista Eliana Gutierrez, que é a coordenadora do Programa Municipal de Doenças Sexualmente Transmissíveis, HIV e AIDS, da Secretaria Municipal de São Paulo, que falou com a gente sobre a pesquisa de conhecimentos, atitudes e práticas relacionadas a BST, AIDS e hepatites virais. Você teria algum agradecimento, Eliana, para fazer? Bom, em primeiro lugar, eu agradeço muito, agradeço você por ter me convidado. Eu acho que foi uma oportunidade muito boa estar aqui, tendo essa chance de estar divulgando o nosso trabalho. Em segundo lugar, eu quero agradecer muito a equipe com quem eu trabalho, porque essa equipe se envolveu de corpo e alma e foi muito importante. A outra, eu tenho que fazer um agradecimento também para a Agência das Nações Unidas de Álcool e Drogas e Crime, porque foi através dessa agência que foi feito o financiamento. Nada disso é barato, né? E, finalmente, agradecer a todas as pessoas que, direto e indiretamente, contribuíram, mas, principalmente, aos entrevistados que permitiram que fossem feitas as perguntas, assinaram o termo de consentimento e responderam da melhor maneira possível as perguntas que nós fizemos. Então, são todas as informações que são fundamentais, vocês estão vendo, para a reorientação dos problemas de prevenção realizados pela Secretaria de Saúde de São Paulo. Eu sou o Luiz Garacindo, o Programa Insight vai arrelar toda terça-feira, ao meio-dia, aqui no Canal Profissional. Essa TV que é feita por você e para você. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto